Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje mais uma atualização do nosso projeto, da nossa casa que eu não vejo a hora de estar prontinha pra gente se mudar, pra gente ter mais espaço principalmente porque vem duas bebezinhas aí, a gente precisa realmente de espaço enquanto elas são bebezinhas não né, mas assim, depois vai começar a engatinhar, andar realmente não tem nem cortinho pra elas aqui no nosso apê mas enfim, vou deixar passando aqui no card o vídeo da última atualização da casa que a gente recebeu vários comentários de muita gente que adorou a casa e muita gente que não se identificou e é claro, isso é uma coisa muito de gosto né cada um tem suas preferências, seus gostos e vai colocar dentro da sua casa né, claro então eu e o Gabriel a gente tinha essa proposta de uma construção né, uma casa mais industrial que é um estilo bem novo, bem atual, não é todo mundo que agrada, não é uma coisa padrão e bem fora do comum e aliás era realmente o que a gente queria, algo fora do comum muita gente comentou, Amanda, a casa tá muito escura, acho que vai ficar muito escura de fato as cores que a gente escolheu pro ambiente, elas são mais escuras vai ter parede de concreto, chão de concreto, madeira, com preto, com chumbo com verde musgo nos móveis e tal, e detalhes não tem aquela coisa do branco, daquele respiro, do bege, do off, não até porque era a proposta que a gente pediu, dentro das referências a arquiteta seguiu exatamente o que a gente propôs como referência porém escura ela não vai ser, ela vai ser tipo assim, muito vidro, meu deus, até assim o orçamento de vidro foi uma facada no nosso coração, vai ser bem iluminada, bem arejada de escura não vai ter nada, como eu falei, a proposta dos móveis, as cores, essa proposta mais escura, mais claridade e tal, vai ser bem iluminada, com bastante iluminação elétrica e natural também, também muita gente comentou, Amanda, tá muito poluída, meu deus aí vai aquilo que eu falei mais uma vez, de gosto, né, gosto é gosto e eu e o Gabriel, a gente propôs essa casa nesse estilo mais industrial então ela é realmente mais cheia, mais poluída que foi exatamente assim que a gente pediu, até a parte de cima não é até bem limpa, eu diria, mas a parte de baixo a gente resolveu pesar a mão assim, pra ser diferentona mesmo e ali que a gente vai receber a galera, ali que vai ter mais a nossa carinha e aí tirando fora todos esses comentários, em relação a gosto pessoal mesmo, né, que isso não se discute mas a gente recebeu muitos comentários, muitas dicas, muitos conselhos de papais e mamães e isso é muito bem-vindo, a gente ficou muito feliz eu falo assim, meu deus, graças a deus a gente tem esse meio de comunicação que a gente consegue e não é só uma via, né, de vocês pra nós também a gente recebeu muitos conselhos de pessoas falando assim, Amanda, a casa tá legal, massa mas pra dois, vocês não tão pensando nas filhas de vocês e aí a gente ficou pensando, meu, é verdade, se a gente for pensar assim ah, isso é o quartinho delas e criança fica no quarto brincando o dia inteiro, gente, para por mais legal, por mais divertido que seja o quarto, não existe isso, né eu vejo por mim, vejo por várias crianças que eu conheço e várias mães amigas aí que têm filhos até a questão da brinquedoteca, que a gente pensou também, que a gente vai fazer a criança também não vai ficar presa lá, a criança vai ficar perto da mãe e do pai quer estar perto da mãe e do pai, os pais também querem estar de olho, né, nas crianças então a parte que a gente mais fica é o quê? A área comum, né ficou meio integrada ali a cozinha, a sala, o nosso escritório então a gente resolveu limpar toda a parte de sinuca aquela cara de pub, a gente resolveu deixar pra lá eu falei pra arquiteta, colocar cesto pra enfiar brinquedo armários pra enfiar brinquedo um espaço pra ter um tapete, aqueles tapetinhos pra jogar ali perto da gente na sala, vai ser brinquedo pra todo lado na cozinha, na sala, no escritório, não interessa mas elas vão estar perto de nós então essa foi a maior mudança, assim a gente tirou toda aquela proposta de pub pra receber amigos, fazer churrasco eu falei pro Gabriel, a gente vai fazer isso? Vai mas mais pra frente, futuramente agora quando elas forem beber a gente não vai fazer altas festas pode até fazer, mas dentro do que uma casa normal tem, né não precisa ter uma camisa de sinuca pra receber os amigos, enfim a gente adaptou dessa forma a TV ficou mais próxima da cozinha até por uma preferência do Gabriel pra ficar ali todo mundo, né, junto e tal e o nosso escritório ficou um pouco mais reservado entre aspas, mas também vai ter tem uma porta de reiki que ela fecha isolando a sala e o escritório da cozinha não é uma coisa que a gente pensa assim nossa, a gente vai trabalhar precisa de maior privacidade do mundo a gente trabalha em casa vai ser home office vai ter criança pra todo lado gritando, chorando querendo brincar o tempo inteiro e vai ser assim a gente vai se adaptar dessa forma, né não seja assim, o Gabriel fala realmente eu preciso gravar eu pego elas lá pra cima, sabe então eu acho que essa foi a principal mudança ficou mais limpo aquele painel ali do meio que era todo vazado de ferro e tal escrito com neon a gente tirou tudo deixou limpo mesmo uma TV enorme com nicho pra colocar poucas coisas e na parte de trás lá no escritório mesmo tem um armário vertical que a gente pode guardar luz, né pra gravar tem os cestões pra colocar brinquedo aqui nessa parte na lateral do sofá colocar um tapetão de emborrachado pras crianças enfim essa vai ser a nossa parte nossa área que a gente vai estar sempre ali e vai ser isso ficou bem melhor aproveitado, né a mesa de sinuca pegou linha acaba ocupando um espaço enorme e que agora a gente colocando no sofá dá pra esticar o escritório fica atrás desse painel dá ali uma certa privacidade e aí a parte do Gabriel a gente manteve, né a parte do escritório com vários nichos ali vai ter gaveta armários alguns nichos fechados pra gente guardar nossas coisas e a minha parte que é a parte da parede verde que eu amei esse verde e ela colocou uns bozerris também em cima dessa parte de concreto verde acho que fica bem legal bem interessante esse high low, sabe porque o bozerri é uma coisa que é mais parece mais requintada mas em cima do concreto acho que vai dar um charme e a nossa mesa suspensa no meio ficou basicamente isso eu curti bastante agora sim ficou mais funcional pensando em pais de gêmeas e pais de criança que enfim fosse um só a gente teria que pensar nisso que a criança vai estar ali 100% do tempo vai estar com a gente do nosso lado não vai estar isolado no quarto brincando sozinha mas enfim a gente pensou nessa parte pra elas e também lá fora na parte de trás da casa futuramente quando elas estiverem já brincando correndo, andando e tal fazendo aí tipo um mini parquinho desses pré-moldados assim já com escorregador que eu acho que criança brinca demais eu amava não podia ver parquinho onde eu ia então acho que vai ser bem legal até pra quando vieram amiguinhos na nossa casa ter esse espaço pra elas lá atrás e separado da piscina isso é uma coisa que a gente pensa pro futuro também e a brinquedoteca também que a arquiteta projetou que eu achei uma porfurice vai ser tipo o chão emborrachadinho também um armário fechado aí quando abre tem vários nichos várias prateleiras vários materiais brinquedos e também o Gabriel pensou numa parede de escalar não sei ideias do Gabriel pra elas escalarem enfim vai ser tipo uma sala pra elas brincarem vai ter mesinha vai ter tudo ali mais reservadinho a gente pensou também nesse espacinho pra elas mas começando da entrada da casa vocês lembram que tinha o grafite né que muita gente torceu o nariz mas o Gabriel a gente amou essa ideia bem colorido então vai a gente manteve e isso só a gente tirou o painel com o espelho da frente eu acho que menos coisa pra limpar ainda mais painel de metal nossa pegar uma poeira ali absurda a gente limpou deixar o grafitão mesmo bem exposto a gente vai ver não vai ser aquela coisa muito urbana assim de aquele grafite enfim vai ser um desenho mais suave né com geométrico que a gente gosta não muito as cores horrores de cores mas vai ser algo mais suave claro essa imagem aqui é mais ilustrativa mesmo mas a gente deu uma limpada aqui no início como já tem a escada tem esse ferro vai ter esse painel com o bogol todo vazadinho de madeira vai ter essa porta da academia de ferro já vai ter muita informação então já tá ótimo outra coisa que a gente mudou tinha uma cadeira balança que vinha do teto a gente pensou em algo que fosse não do teto que a gente pudesse mover ela de lugar então a gente pensou numa balança mas que ela possa se mexer se mover e atrás um espelho que a gente não tinha tinha um espelho lá que a gente tirou então a gente trouxe o espelho pra cá porque vai ter uma Clara Boy aqui em cima toda com iluminação natural vai entrar uma luz legal pra tirar umas fotos uma selfie massa esse espelho aqui vai ser maravilhoso pra isso vai entrar a luz de cima vai entrar a luz aqui na lateral a gente passou o espelho pra cá a gente só modificou eu pedi um espelho com uma bordinha assim e até o chão o sofá que tá embaixo da escada a gente vai talvez tirar não o maior o menor pra pessoa olha já viu o degrau ali vai pensar em bater a cabeça acho que talvez coloque algum aparador ou alguma mesinha a academia nós mudamos porque a gente não quer gastar horrores tipo assim a gente quer ter um chão emborrachado aparelhos e uma boa iluminação só então antes tinha uma parede toda ripada toda maravilhosa de MDF ela colocou na parede e também no teto ia ficar assim coisa de outro mundo mas uma coisa que vai usar só eu e ele não vamos receber ninguém é uma coisa que tem que ser funcional não tem que ser a coisa mais linda do mundo então a gente priorizou o básico assim chão de borracha acho que tem que ter porque né se coloca chão normal cai o peso história uma boa iluminação o chão de borracha e é isso e aí a parede que tava com o ripadinho ela trocou por algum outro revestimento ou fazer uma brincadeira com o geométrico com algum outro material recortado e a gente vai ver vai analisar mais pra frente mas assim sem gastar esforços nem muito dinheiro nessa área da casa inclusive o material ripadinho do teto a gente também vai rever pra fazer algo bem barato bem simples bem de boa até de repente aquela iluminação colocando pra fora assim mais loft mesmo acho que pra academia combina mais ainda essa pegada industrial já vai ter essa porta de ferro que é maravilhosa que vai dar esse charme né na cozinha a parte da pia e as cadeiras pra comer enfim tava tudo no mesmo nível pedir pra ter essa elevação um pouquinho maior igual a gente tem aqui em casa que eu gosto bastante e eu acho que foi só isso aqui na cozinha não teve alteração nenhuma no lavabo a gente tirou aquele revestimento da parede que era de chão de ônibus tipo metal assim a gente pediu algo mais com madeira ou um pouco de geométrico e ela trouxe essa proposta do Chevron com textura de madeira essa brincadeira com marmorizado também e a gente achou que ficou bem mais interessante do que a outra proposta ficou um pouco mais leve assim que esse escrito da parede desconsiderem e a pia também a gente pediu um armarinho pra ter um armarinho não ficar aquela coisa exposta toda exposta assim no restante se manteve a gente vai ter um grafite ou alguma figura alguma imagem na parede a lavanderia não mudamos nada inclusive o que a gente fez nessa reunião foi escolher cada MDF também foi bem bem legal a gente pegou o MDF na mão colocou um do lado do outro então esse verde com esse areia a gente já escolheu exatamente esse banheiro a gente não tinha visto na outra reunião é um banheirinho que a gente assim pensou vamos fazer um banheirinho lá fora embutido na garagem assim entre a garagem e a academia não precisa entrar lá ou subir ou entrar dentro no lavabo na cozinha se a gente receber alguém pra fazer um serviço algum piscineiro alguma coisa quiser usar o banheiro não precisa necessariamente entrar na casa pode usar ali pra área da piscina também às vezes tá na piscina molhado acessa esse banheiro pode molhar sabe então a gente pensou num banheiro bem funcional inclusive ele tem esse vidro aqui de divisório a gente pediu pra tirar então é basicamente uma pia com uma cuba um espelho redondo uma privada e essa luz aqui mais diferentona e só na parte de cima tudo se manteve esse tijolinho meio queimado aqui vai ficar bem legal com os quadros não necessariamente esses mas uma composição de quadros coloridos essa cor de parede que eu amo e ali vai ter um armário também onde a gente vai fazer laqueado pra combinar exatamente com a parede e ali a gente vai guardar assim fralda das meninas malas de viagem essas coisas que assim as vezes a gente não usa no dia a dia ou até roupa de cama enfim vai ser um armário bem útil no nosso quarto a gente fez algumas alterações o quadro passou pro meu lado da cama a cortina a gente tirou essa sobreposição pra ficar só uma cortina normal mesmo essa parte da frente da TV de trás da TV vai ser toda de porcelanato sem brilho e sem os bozerris também a gente pediu pra tirar no mais se manteve esse vidro canelado bem vintage assim eu achei o máximo vai continuar também no mais os nichos a iluminação tudo continua como tava a gente escolheu a cor também do MDF escolheu também a espessura do ferro que vai né fazer essa estrutura toda da estante dos nichos de toda a casa lá embaixo também o closet a gente não mexeu em nada inclusive a gente já fechou também o MDF que vai ser se eu não me engano vai ser o Fendi essa partezinha aqui vai ser toda a minha minha bancada de maquiagem essa parte de trás ia ser neon e ia ter umas plaquinhas de MDF que né tipo umas colmeiazinhas e a gente desistiu da ideia pra fazer um tijolinho à vista pintado e com o neon por cima uma frase em neon e aí uma bancada pra eu colocar um gavetão com as minhas maquiagens minha poltroninha um espelho redondo e eu também pedi pra tirar esse gradeado que também dificulta a limpeza e tal e a gente vai colocar alguma textura alguma coisa ali que combine e tal vai tá mais limpo assim essa parte o nosso banheiro a gente não mudou nada eu acho que só o chão a gente tinha pedido pra ser mais chumbo né que antes tava acho que mais preto a gente manteve esse banquinho mantivemos o nicho pro shampoo no banheiro de visita barra crianças a gente fez uma alteração também nesse móvel que tá cinza a gente escolheu um rosê mas ele é um rosê bem bonito bem suave e a gente alterou também esse revestimento de bolinha escolheu um marmorizado bem mais suave assim se não me engano branquinho bem harmonioso e também vai ter um pouco do rosinha ali das meninas também no mais a gente manteve o nicho mantivemos os outros revestimentos e o quarto do bebê diz ela que já está sendo projetado mas eu só vou ver lá no finalzão ninguém vai ver só ela mesma e a Julia da Ninari que é a nossa parceira que tá fazendo junto o quarto com vários móveis e várias coisas do enxoval que tem lá na loja dela e eu só vou ver no final vai ser uma surpresa vai ser muito bom ver junto com vocês eu vou mostrar tudinho aqui no vídeo de modo geral as maiores alterações foram lá naquela área lá em comum realmente focando nas crianças em mim e no Gabriel a gente já focou a vida inteira então agora é outro momento da nossa vida a gente tem que pensar nisso pensar que sim vai ter uma bagunça ali carrinho pra cá carrinho pra lá bebê conforto pra cá e assim nessa loucura a gente vai se adaptando o importante é que elas vão crescer vão começar a andar vai ter espaço ali pra correr pra brincar perto da gente principalmente agora sim eu tô mais mais tranquila e eu agradeço demais todas as mamães e papais que nos deram essa dica esse conselho se você achar o que assim pode melhorar comenta aqui embaixo que a gente vai rever ainda do projeto que dá tempo e toda ajuda todo conselho é mais que bem-vindo assim né nós somos papais de primeira viagem eu e o Gabriel não temos experiência nenhuma com isso a arquiteta também não tem filhos então e quando a gente começou a fazer a casa nós não estávamos grávidos então realmente no máximo a gente pensou ah vai ter que ter um quarto pro filho mas não faz nada agora deixa pro futuro e esse futuro se antecipou realmente a gente tem que pensar nisso pensar no parquinho pra elas pensar numa brinquedoteca pensar num lugar que elas vão estar perto da gente o tempo inteiro pensar nelas 100% nelas agora e futuramente que nós tiverem maiorzinhas aí sim a gente põe uma mesa de sinuca a gente readapta ali e é isso aí espero que vocês tenham curtido se tiver alguma dica nos mandem dá tempo ainda de rever esse projeto uma coisa que vocês acham que seja interessante não em relação a gosto que gosto é gosto como eu falei mas em relação a funcionalidade da casa e como criança principalmente deixe seu like se você curtiu se inscreva no canal comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo